Nosso Pai Eterno Deus Através do Santo Espírito Nos deu Seu Filho Jesus, o Salvador Eu creio em Deus, nosso Pai Eu creio em Cristo, Filho Creio no Santo Espírito Nosso Deus é três em um Creio na Ressurreição Que nos levantará Pois eu creio no nome de Jesus Juiz e defensor Sofreu ali na cruz Em Ti sou perdoado Desceu na escuridão E em vida e glória subiu Pra sempre exaltado Eu creio em Deus, nosso Pai Eu creio em Cristo, Filho Eu creio no Santo Espírito Nosso Deus é três em um Creio na Ressurreição Que nos levantará Pois eu creio no nome de Jesus Creio em Ti, Jesus Creio em Ti, Jesus Creio que ressuscitou Creio que Jesus é o Senhor Creio em Ti, Jesus Creio em Ti, Jesus Creio que ressuscitou Creio em Ti, Jesus Creio em Ti, Jesus Creio em Ti, Jesus Creio na eternidade, no puro nascimento Na comunhão dos santos, na Santa Igreja Creio na ressurreição Quando Jesus voltar Pois eu creio no nome de Jesus Eu creio em Deus, nosso Pai Eu creio em Cristo, Filho Creio no Santo Espírito Nosso Deus é vencedor Creio na ressurreição Que nos levantará Pois eu creio no nome de Jesus Pois eu creio no nome de Jesus Eu creio no nome de Jesus Pois eu creio no nome de Jesus Eu creio no nome de Jesus E eu creio no nome de Jesus E eu creio no nome de Jesus Obrigado.